Muito bem meus amigos, olha só, o jogo até agora não recomeçou, a gente tá esperando aí Olha, mas eu também tô aqui com, olha só, essa figura que eu encontro aqui também Já foi campeão, Vitinho, e aí meu nobre, e hoje? Vai entrar pra ganhar? E aí? Também? Você? E aí? E aí? E o goleiro aqui, essa cara triste aí, é pra ganhar, valeu, é isso aí, grande abraço, boa sorte pra vocês Muito bem Olha o time do Internacional aqui também Vamos lá, olha, recomeçou o jogo, não valeu o gol Vamos lá, vamos lá E nós estamos juntos aqui meus amigos, meus nobres companheiros, feliz Natal a todos O ano de 2019 cheio de grande coisa boa pra vocês, ok? Muito bem Eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte, amador Quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Zé Grandão, que hoje faz aniversário Parabéns meu querido, parabéns meu nobre, feliz 2019, parabéns, muitos anos de felicidade Paz, tranquilidade, nós estamos aqui na Vila Luizão Estádio da Vila Luizão, aqui nós estamos acompanhando aqui a final do campeonato O campeonato de futebol Campeonato de futebol aqui da Vila Luizão, é a final do campeonato Internacional de Esportivo, fazendo aqui a grande festa Neste exato momento Quero mandar aqui um grande abraço a todos vocês que estão curtindo aqui a nossa Espaço Metro M Vamos lá, vamos lá galera Tranquilidade para o goleiro da equipe da Desportiva, já em campo retornando Muito bem, mansada Desportiva, Desportiva e Internacional, fazendo aqui a grande final desse campeonato Ontem, quanto foi o jogo de ontem? Ei Luiz, quanto foi o jogo de ontem? Quanto foi o jogo de ontem? Foi 4x2, 4x2 para o Paissão O Paissão do ontem saiu os campeão em cima da Desportiva Em cima da equipe da Desportiva, vencendo por 4x2 no jogo E nós estamos juntos, valeu galera, um grande abraço para vocês Meu amigo Zé Grandão, feliz aniversário para você hoje meu amigo Bacana Zé Grandão está fazendo aniversário hoje Obrigado, senhor doutor Muito bem Olha o grande Luiz Carlos aí Esse é um batalhador Proposta de campo para melhoria em 2020 A gente não vai prometer porque a gente tem prometida e não tem vida Mas se não vir eu vou fazer Pronto Pronto Meu amigo Elton Silva, obrigado aí por estar nos acionando, acompanhando aqui ao vivo Diretamente aqui da Vila Da Vila Luizão, estádio da Vila Luizão Este é o melhor campeonato de futebol amador aqui da nossa cidade Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando Meu amigo Zé Grandão Santana Alô Santana, grande abraço Professor Paulo Caribe lá debaixo do João Paulo Grande abraço E a todos vocês aí Olha só aí Valeu galera Elmo Silva, grande abraço Olha aí Vamos lá, Internacional aí no ataque Valeu galera Hoje tem plantão esportivo na Espaço MFM Olha só Olha só a turminha toda aí Muito bem galera Eu sou a Cesar Uglé Estou sendo o melhor do esporte No ataque à equipe do Internacional Time Internacional de Esportivo Fazendo aqui a grande final do Campeonato de Futebol Amador da Vila Luizão Grande abraço a todos vocês que estão nos acionando Lembrando que hoje tem plantão esportivo na nossa Na Espaço MFM Grande abraço Valeu Elmo Grande abraço Está participando aqui da nossa transmissão ao vivo Diretamente aqui de São Luiz do Maranhão Uma temperatura de 30 graus Olha só Eu estou pegando fogo, Jack Ah Só lembrando aqui que o repórter está com sede Mas o Luiz disse que foi buscar uma água Aonde? Que voltou água aqui na fonte Olha a temperatura de 30 graus aqui Na Vila São Luiz Na Vila Luizão E nós estamos levando até você Ou melhor Valeu Obrigado aí Muito bem galera É isso aí Todos vocês estão se acionando Professor Paulo Caribe Grande abraço Meu amigo José Carlos Ribeiro Professor José Carlos Ribeiro Gente América Grande abraço Bacana Está nos acompanhando aqui Diretamente do estádio Luiz Guilherme Amorim Valeu Guilherme Grande abraço Obrigado pela sua participação Acompanhando aqui Esse campeonato é na Vila Luizão Estádio da Vila Luizão São Luiz do Maranhão Vocês estão nos acompanhando aí Valeu galera Valeu você meu amigo Elmo Meu amigo Luiz Guilherme Professor Ronaldo Santo Baldense Grande abraço para vocês Estamos nos acompanhando Solzão aqui está quente Muito bem Poliene Oh minha amiga Poliene Grande abraço Obrigado aí minha querida Poliene Parabéns para você Pelo seu aniversário ontem né Ontem a festa foi bonita aí Valeu Grande abraço Obrigado aí pela sua participação Você não gosta de futebol né Está acompanhando o futebol Ou é a transmissão do Assis Araújo Valeu Grande abraço para a querida Bom dia Feliz Natal Para você Grande Poliene Companheira de trabalho A gente faz junto E a todos vocês aí Luiz Henrique Grande abraço Obrigado aí pela tua participação Está nos acompanhando aqui Na nossa Folha do Amador Ao vivo São Luiz do Maranhão Vila Luizão Vila Luizão Especialmente o bairro Onde tem o melhor campeonato de futebol Amador Aqui da nossa ilha Vocês estão acompanhando Luiz Guilherme Grande abraço Até Nacional de Esportivo Estão fazendo aqui Muito bem Olha só E a poeira aqui Olha Muito bem Valeu galera Olha moçada Só quer dizer uma coisa para vocês O campeonato do Anil parou O campeonato do Anil parou Sabe qual foi o motivo De ter parado o Anil Escute hoje No nosso plantão esportivo A gente vai falar hoje Sobre o Anil Vamos ter uma entrevista Exclusiva Sobre o Anil Por que o campeonato do Anil parou E parou por que É hoje E nós vamos acompanhar No nosso plantão esportivo Também parabéns A meu amigo Senegal Repórter Legal Ontem Transmissão Nota bem Transmissão ao vivo Ontem Renato Senegal Fez aqui para a rádio Valeu Senegal Obrigado aí pela tua participação Na transmissão exclusiva Senegal Ontem fazendo uma transmissão Os caras perguntaram assim para ele Senegal Qual é o único Qual é o único comentarista Que comenta um jogo sem ver o jogo Assim Zoraújo Valeu Senegal Grande abraço meu querido Valeu A tua transmissão ontem foi nota 10 Valeu Transmissão nota 10 Ontem A equipe do Juventude Feminino Venceu o Boa Vontade 2 a 0 Levou a taça de campeão Parabéns também A equipe do Comercial Que sagrou-se campeão No Sub-13 E também no Sub-15 Grande abraço Grande abraço meu amigo Edmilson do Grupama Grande abraço Vamos lá Vamos acompanhar aqui Temperatura agora de 30 30 graus Está quente aqui em São Luís Viu galera Está quente É o verão chegando Poliene Grande abraço minha querida Falta em favor da equipe Do Internacional Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhar Guilherme Amorim Grande abraço Poliene Grande abraço Bom dia Alô meu amigo Clão Márcio Grande abraço Bateu Tranquilo Está com vinte e oito Ele vai parar agora Olha lá Na outra viu Muito bem Está vinte e oito minutos aqui Primeiro tempo Está zero a zero O Internacional Valeu Vamos lá Opa Opa Calma 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 galera Calma galera Calma Calma galera O Eber Luiz Grande abraço Meu querido Meu querido campeão O Eber Luiz Foi campeão Na equipe Na equipe do Globo Azul Olha galera Tendo uma paradinha aqui agora Meu amigo Eber Luiz Olha a turma aqui do Internacional Bacana E a gente vai acompanhar aqui Valeu É isso aí Muito bem Aí meu dobre É a final aqui Esportivo Aqui É o Eber Luiz Grande abraço Meu querido Uma boa Um bom dia Equipe do Internacional Equipe do Tec Esportivo Aí Aqui também Tá todo mundo questionando Aqui O que foi A equipe do Internacional É o Eber Luiz Olha o time do Internacional Aqui prontinho Aqui prontinho O gol foi Válido Mas a turma toda Que está presente Nós estamos aqui Ao vivo Viu galera Para vocês com Exclusividade Muito bem Muito bem galera É isso aí Estamos juntos Vamos lá Falta em favor Da equipe do Internacional Olha só Muito bem Está sendo ouvido No rádio Não Então é só o mesmo Que está ouvindo A gente botou no vivo A gente botou no vivo Puta que Muito bem Galera É isso aí Internacional Eber Luiz Grande abraço Meu querido Grande campeão Olha só Ai 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 A gente vai Acompanhar Aquele rogada Viu Pai Vamos lá Vamos acompanhar Cada lança Aqui a gente acompanha Cada lança Aqui a gente acompanha Em cima do lança Nós estamos aí Olha Estamos juntos Galera É isso aí Estamos juntos É isso aí É isso aí É isso aí Olha o time do Tá descortivo Vai ir agora no ataque Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos juntos aí Galera Olha só Olha só Tranquilo Tranquilo Valeu Deuzelinho Grande abraço Minha querida Olha Ontem Ontem você Olha Deuzelinho Onde você Onde você postou aí Uma matéria aí E nessa matéria aí Você ia matar do coração Onde que eu quero Tua matéria Minha filha Olha lá Presta atenção Nessa tua matéria aí Tu ia querer matar A jovelhinha aqui do coração Não pode fazer isso Mas só brincadeira Essa matéria foi pra quem te olhasse Valeu Deuzelinho Grande abraço Pra querida Muitos anos de vida Que você tenha Um Feliz Natal Cheio de muita paz E muita tranquilidade Bacana É isso aí galera Muito bem Continuando aqui Desportiva Escanteio em favor Da equipe Da equipe Da desportiva Bebe Luiz Grande abraço Meu querido Bom dia pra você Todos vocês que fazem Aqui o nosso campeonato Isso aí Não esquecendo Que hoje tem plantão esportivo Hoje na Espaço MFM Dezenove horas A Cisalão Vai estar lá comandando Vocês vão rever as entrevistas Que o grande Senegal fez ontem Com a equipe Campeã Do futebol feminino Valeu galera O time do Juventude Timonês Que foi o grande campeão ontem Venceu Boa Vontade Por dois a zero Meu meu querido Grandão Grande abraço Veterano Tá jogando hoje Viu Já deve ter terminado Começou nove horas Muito bem Olha o desportivo Volta Eleandro Caralho Fecha aqui Porra Volta O cara Fala Eleandro Volta com a mão da equipe Muito bem Que é o primeiro tempo Tá zero a zero O Internacional fez o gol Mas foi inválido Mas nós estamos juntos aqui Galeróia Olha que Ao vivo para vocês aí Muito bem galera É isso aí Grande abraço A todos vocês aí Que a gente tá fazendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o time da desportiva Aí no ataque Coelho Cortando a defesa Da equipe Do Internacional Muito bem A habilidade para a defesa Da desportiva Opa Opa Falta 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 primeiro Falta primeiro Cartão amarelo Começou a sair os cartões Amarelo Alambrandão É o árbitro Célio Célio Amaral Célio Amaral E Rose Estão fazendo aqui Estão falando aí A arbitragem Josenildo É o quarto árbitro Desse jogo Chiquinho Campos Grande abraço Meu querido Valeu Aí tá nos acionando Acompanhando aqui A nossa transmissão Grande abraço para vocês Valeu É isso aí galera Tamo junto Olha não esquecendo Que hoje tem Plantão Esportivo Comigo mesmo A Cisarauja Aqui no Espaço FM Você vai curtir A nossa reportagem De tudo que aconteceu No esporte Hoje Ontem A equipe Do Paissandu Foi o grande campeão No campeonato de março Vencendo a equipe Da desportiva Por 4 a 2 Fechando aí já A temporada Do máster Aqui da Vila Luizão Aí depois Vai começar a festa Inclusive Já tô sabendo Que o presidente Luiz Carlos Já preparou Uma festa aí Tem uma banda Que tá vindo aí Rapaz O que tem O cara Diz que matou 4 boi Matou 4 boi Cê veja lá A vontade Tá todo mundo Convidado hoje Tá todo mundo Convidado aqui Pra festa Muita cerveja Muita mesmo O homem hoje Tá botando É quente Já disse Que vai arrumar Esse estádio aqui Vocês não vão preparar Galera é isso aí Pesamos o tempo Tá junto Meu amigo Zé Grandão Grande abraço Valeu Parabéns pra você Olha Se der tempo Eu vou aí Tomar cerveja Com você Pode me aguardar Só terminar aqui Tô indo direto Terminou aqui A Cisarau Tá chegando aí No bar de Santo Antônio Bacana Grande abraço Professor Paulo Caribe Lá no João Paulo José Carlos Lá no Jardim América Todos vocês que estão Curtindo aqui Espaço FM FM Meu amigo Alteu Ali na Forquilha A minha amiga Alice Campos Ali na Kennedy Valeu Querido Querido Todos vocês que estão Curtindo aqui a gente Olha Quero mandar também Um grande abraço Meu amigo Jaime Rodrigues Jaime Rodrigues Sabe quem que eu encontrei Aqui no campo O professor Francisco Lá da Vila Sarney Olha Ele estava aqui Ainda agora aqui O presidente lá da Vila Sarney E se encontrava Ainda pouco aqui Eu O presidente da Vila Sarney Esteve aqui na agora Viu Jaime E falou Eu perguntei Ele te conhecia Diz que te conhecia Tales Tales Mexar Tales Mexar Grande abraço Obrigado aí Por estar também Nacionando aqui A nossa folha Do Amador Especial Olha só pra vocês Em especial Com exclusividade A transmissão aqui Do campeonato A final do campeonato De futebol Amador da Vila Luizão Tá certo Não se preocupe Porque é um jogo bom Um jogo bem equilibrado Tanto da parte da desportiva Como também Da equipe Do Internacional Que vem em busca A equipe do Internacional Que ontem Não conseguiu levantar o título Pelo campeonato de março E a barulhada toda Está aqui presente Mas nós estamos juntos Esse é o nosso futebol O nosso futebol Amador Sempre mostrando o melhor Levando a você As grandes emoções Eu sou Assis Araújo Levo pra você Toda a emoção Do nosso futebol Aqui de São Luiz Um abraço Obrigado meu querido Também terminou o campeonato Lá da Decaco Francisco do Conselho Da Cidade Operária Também terminou o campeonato Éber Luiz Foi o grande campeão Valeu É isso aí Olha meu amigo Palheta Olha Palheta Também terminou o campeonato Lá no Maiobão Está tendo um jogaço Hoje de confraternização É isso aí moçada Meu amigo Santana Já está chegando também A final aí do Santo Antônio Não é isso? Também do Máster Como também Aí do Do Amador Muito bem Bom A temperatura aqui galera Está de 30 30 graus Olha só Está quente aqui Está quente A todos vocês Quero realmente Desejar um Feliz Natal Meu amigo Flávio Grande abraço Pastor Flávio Não é isso? Agora você é pastor Marabéns Que Deus te abençoe Te proteja Que você sempre seja Essa pessoa aí bacana Para saber sempre levar A mensagem Para todo mundo Falando aí Mensagem Cristãs Nós temos nosso programa Momento de Fé Todo dia Todo dia O nosso programa Momento de Fé E lá você tem A participação A humilha do Padre Paulo Paulo Palauro Grande abraço Francinaldo Marques Grande abraço Meu querido Bom dia Muito bem É isso aí galera O time do Internacional Já está no primeiro tempo O primeiro tempo Está 0x0 0x0 Internacional e Desportivo É final do Campeonato de Futebol O futebol amador Aqui da Aqui da Vila Luizão Na Desportiva da Defesa Fechando Internacional Consegue repater No meio de campo A disputa pela posse da bola Um jogo muito equilibrado Falta Falta em favor da equipe Da Desportiva Muito bem É isso aí moçada Vila Luizão Um grande abraço A todos os torcedores Todos os torcedores Aqui da Vila Luizão A adjacência Galera toda aqui presente A Desportiva ali fazendo a festa Muito bem Olha só Meus amigos Ontem eu to deu Flamengo Deu Liverpool É isso? A torcida do Flamengo Todinha para comemorar Ainda bem que o presidente daqui Não é flamenguista O Luiz Carlos não é flamenguista Se ele fosse A coisa seria até diferente Como ele não é flamenguista Tá todo mundo calado mesmo Ele é vascaíno Até boi Até boi Até boi Muito bem galera É isso aí Valeu Tô gostando Vamos na paredinha aqui Tô gostando Tchau E aí